Oi, galerinha! Eu sou a Vanessa do Ateliê dos Doces Vanessa Arte. Sejam bem-vindos ao meu canal. Olha, hoje eu voltei aqui pra gente terminar, como prometido, o nosso fofuchinho aqui. É pra ficar assim. Só que eu vou fazer uma suculenta de modelo diferente, tá? Porque aí ficam as opções aí. Eu vou fazer aquela suculenta de pétalas, achatadinha, tá? Ó, eu pego um pedaço de massa, um pedacinho, uma bolinha. Faço uma bolinha, faço uma coxinha. Ó, vai ficar assim a coxinha. Eu venho aqui, não repare minha unha, é tinta, tá? E achata. Vai ficar uma pétala gordinha, ó. Uma pétala gordinha. Porque é bem a característica da suculenta, né? Essas folhas gordinhas. Ó, faço uma bolinha, vejo se não tem rachaduras. Aí faço uma coxinha e pressiono aqui. Certo? Ó, eu vou fazer umas oito maiores, aí faço umas cinco menores um pouco, aí depois faço três bem pequenininhas. Tá? Aí eu vou passar cola, cola branca. Vou passar cola branca aqui em cima. Então, eu acabei mudando a posição das perninhas dele. Não sei se vocês repararam. Que eu tinha feito ele com a perninha diferente. E eu acabei cruzando, porque era assim que eu queria, na verdade, né? Aí eu vou pegar aqui e vou começar a colar essas pétalas maiores, passando um pouquinho da borda. Ó, vou pegar porque ainda não secou bem, a minha cabecinha ainda tá meia mole, né? Porque, como eu disse, tinha que deixar secar pelo menos um dia pro outro. Pra ficar melhor pra trabalhar. Aí eu vou colando essas pétalas maiores aqui em toda a volta. Tá dando pra ver direitinho, né? Aí eu vou colando aqui em toda a volta. Com cuidado pra não estragar. Ó, não é pra sobrepor, é pra colocar um do ladinho da outra. Mas sem sobrepor, por enquanto. Acho que essa vai ficar grande. Você vai montando na hora e você vê o que vai encaixar, né? Aí eu vou pegar aqui um esteque só pra reforçar aqui, pra não cair nenhuma pétala dessa. Pra ficar melhor pra apoiar as outras pétalas também, né? Eu venho aqui com mais um pouquinho de cola branca. E passo aqui. Eu vou começar a colar agora essas pétalas menor. Menor um pouquinho só. Ó, fiz do mesmo jeito. Vou colocar entre uma e outra. Vou começar colocando entre uma e outra. As outras podem não dar certo. Colocar uma entre uma e outra. Eu vou colocando uma do lado dessas outras agora que eu comecei a colocar. Vou fazendo outra camadinha aqui. Eu já deixei ponta porque eu prefiro fazer as pecinhas e depois só montando. Eu acho que fica bem mais fácil. Vou fazer mais aqui porque faltou. Faço uma bolinha, uma coxinha e achato. Fácil, né? Gente, isso é um vício. Vocês não tem noção. Quanto a gente fica viciado com isso. Aí eu vou pegar as pétalas menorzinhas e vou colocar assim, ó. Uma do ladinho da outra. Vou fazer tipo um leque. É tão pequenininho que eu não sei nem se vai dar pra mostrar direitinho. É um leque. Aí você pega e enrola. Ó. Enrola. Pega esse pezinho aqui. Passa cola. E cola bem aqui no meio. Aí o certo agora seria deixar secar, né? Mas como eu sou apressada. Como eu não sei esperar nada. Vou pegar aqui um pó. Pó decorativo, tá? Qualquer pozinho. Pode ser até maquiagem. Pode pegar maquiagem. Aquela maquiagem velha lá, vencida. Que não presta pra mais nada. Pega um pouquinho. Pode ser rosa, pode ser vermelho. Vamos trabalhar. Vamos brincar com as cores. E vou passar aqui na pontinha dela. Era até melhor se não fosse pó brilhante, né? Porque aqui eu só tenho pó brilhante. Na verdade eu esqueci de pegar maquiagem. Podia ter pego. Mas é bom que fica a opção. Ó. Só pra dar uma graça mesmo na suculenta, né? Dá uma sujadinha nela aí. Se quiser deixar só verde também, não tem problema. Vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Só que eu acho que dá uma graça, né? Ó. Tanto que ficou bonitinho o nosso bebezinho. Eu tô tão apaixonada, gente. Eu vou fazer três. Depois eu vou mostrar os três prontos. Aí eu vou fazer as suculentas uma diferente da outra. Eu espero que vocês tenham curtido, tá, gente? Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ajudar o canal a crescer. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou também, não tem problema, gente. Mas se puder deixar um comentário, alguma dica, uma crítica construtiva, fique à vontade, tá? Então, tá bom. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, gente. Amém.